Bem-vindo ao futuro. Ou melhor dizendo, ao seu futuro. Aquilo futuro, sair de férias é uma moleza. A sua mala é inteligente e sabe aonde você vai e do que vai precisar. E com a energia solar produzida na central elétrica em sua casa, você parte. Não se preocupe com a casa, um modomo digital que funciona através de controle remoto vai cuidar de algo que tem esquecido. Você vai partir de sua cidade num carro ultraleve, ultrapotente e totalmente integrado na rede que o levará aonde você quiser. Você já planejou a viagem com seu agente de viagens virtuais. Hotéis, checados. Restaurantes, checados. Passeios com guia, checados. O carro contará com a última tecnologia em jogos holográficos para manter o entretido até você chegar no seu destino. Você vai viajar com rapidez e segurança a lugares que hoje nem imaginaria visitar. E no momento em que chegar no seu destino de férias, você estará fora deste mundo, no seu futuro. O fim. Ou seria o começo do seu futuro? Ou seria o começo do seu futuro?